é algumas pessoas a costumam dizer assim que a tentativa de suicídio é uma forma de chamar atenção e outras assim um pouco mais críticas disse a tá querendo chamar atenção quem muito fala não faz são situações aí perigosas que a gente pode ter uma atenção a mais em relação a tentativa de suicídio ou de pessoas que falam a quero me suicidar é importante observar ou se você às vezes em alguns casos para chamar atenção mas se a pessoa já tá chamando atenção é porque alguma coisa já não tá bem já precisa ser olhado o que que tá acontecendo em outros casos não é para chamar atenção a pessoa realmente tá prestes a cometer esse alto esse ato de auto violência né então existe tudo isso é interessante que no suicídio tem muita gente que fala assim ah todo suicídio é covarde porque é uma covardia e outras falam todo suicídio tem que ser corajoso porque para se matar tem que ter coragem e não é nem coragem e nem covardia ela não fica o suicídio ele não fica nessas duas dimensões fica na dimensão do desespero da angústia extrema todo suicídio ou tentativa de suicídio a pessoa tá angustiada a um tal ponto que ela não tá mais conseguindo pensar e se preservar não é nem covardia e não é nem coragem então para gente parar de ter uma certa visão moralista né é isso julga o suicídio é isso é aquilo mas é um desespero muito grande nós temos no Brasil uma um grupo que é o CVV que é o centro de valorização da vida eles realizam apoio emocional prevenção ao suicídio atende é um serviço voluntário que funciona em algumas cidades esse atendimento voluntário de ouvir as pessoas as angústias das pessoas eles são efetivos são importantes para prevenção ao suicídio e outras situações de doenças mentais são extremamente importante pois quando uma pessoa tá numa madrugada porque isso acontece né geralmente o seu CVC recebe mais chamadas numa madrugada noite né onde as pessoas às vezes estão sozinhas angústia vem com tudo às vezes pessoa não consegue dormir fica mais nervosa ainda e aí ligam é fundamental que exista esses serviços porque pode ajudar muito isso nunca nunca vai substituir um tratamento porque o objetivo do CVC não é um tratamento mas é evitar que o pior aconteça no momento que a pessoa tá muito vulnerável e não tem ninguém ali do lado então isso faz uma diferença imensa na vida de muitas pessoas e a pessoa vai então tem que aí procurar de fato um tratamento buscar o que que tá acontecendo com ela entendeu que está acontecendo e buscar uma transformação uma mudança na própria vida doutor é nós temos alguns casos crescendo número em escolas de crianças que se automutilam cortam os braços às vezes até utilizam blusas de manga longa né para esconder essa automutilação é um problema de saúde pública a gente sabe disso preocupa muitos educadores pais né as autoridades de maneira geral isso isso também vamos dizer assim é um passo para uma um um caso mais grave por exemplo de suicídio na verdade qualquer coisa pode ser um passo para o suicídio sabe todos nós estamos no mesmo barco que que eu quero dizer nós somos humanos todos nós né alguns ser humanos acham que são de uma categoria especial mas não só podem até achar mas não só estamos no mesmo barco remando no mesmo mar que é tentar viver bem que é tentar viver uma certa qualidade então qualquer coisa mesmo você e eu a gente pode num momento de desespero e angústia muito grande pensar em suicídio a gente fala meu Deus né não quero mais estar aqui não quero mais tá sofrendo então é qualquer coisa depressão pânicos ansiedade pode tudo se não levar um devidamente cuidado levar a casos de uma extrema auto violência os adolescentes crianças e adolescentes que se mutiram eles estão botando no corpo ou seja colocando no corpo aquela ferida aqueles cortes que na verdade eles não estão conseguindo pensar na própria mente a ferida ela não é externa ela ela foi externalizada mas para simbolizar uma ferida interna eles não estão conseguindo da conta que eles não estão conseguindo entender aonde está essa ferida e isso acaba então passando para o corpo em relação ao suicídio e tenho aí um caso de um amigo que há alguns anos cometeu suicídio foi algo assim inesperado e a partir daquele momento né pegou a família ali totalmente numa situação é inesperada foi bastante difícil e eles começaram a falar sobre o tema a se envolver na prevenção do suicídio mas infelizmente nós não temos no Brasil é política pública para atendimento a essas famílias que passam né por um suicídio na família que são enlutadas mas o motivo é um suicídio é importante é ter um acompanhamento também dessas pessoas sem dúvida é importante tudo porque afeta todo mundo na verdade às vezes a gente isso acontece muito né é em prédio pessoas que moram em prédio às vezes não se conhece e a gente sabe que alguém ali do prédio cometeu alguém da família cometeu um suicídio isso afeta o prédio inteiro sim a gente vai percebendo o quanto que isso é algo que vai aumentando a possibilidade né de tocarem as pessoas trazerem coisas à tona as coisas muito difíceis à tona o suicida ele é resistente ao tratamento a pessoa que tem tendência ao suicídio acho que são duas perguntas tem pessoas que tem tendência a cometer o suicídio e ele é resistente a um tratamento médico tratamento psiquiátrico eu não acredito que exista uma pessoa que fala assim esse é o suicídio ele tem tendência não é todos nós temos essa tendência dentro de nós o que vai mudar é o quanto de frustração nós conseguimos tolerar se uma pessoa consegue tolerar um pouco mais de filtração ela tem menos chance disso acontecer né de chegar ao suicídio se a pessoa tem menos tolerância à frustração as dificuldades ela tem mais chance mas não porque uma pessoa tem uma tendência ao suicídio isso é uma semente que está em todos nós e qual que era mesmo a segunda pergunta existe um tratamento de prevenção ao suicídio para essas pessoas que vamos dizer assim na no nosso imaginário popular tem uma tendência então na verdade não existe um tratamento específico para impedir o suicídio porque o tratamento é é para pessoa ganhar vida então é a pessoa ganhando vida aprendendo a lidar com a vida aprendeu a se relacionar com a vida com mais qualidade é isso que é a única prevenção não só para evitar possíveis suas tentativas ou suicídios futuros como também para evitar tanto sofrimento mental tantas doenças distúrbios psiquiátricos psicológicos que existe é a gente começar a pensar na vida se relacionar com a vida e aí e aí